Antes de já começar nesse vídeo, eu queria pedir pra vocês postarem aqui no canal do Ian Craytons, né mano? Ele faz umas intus bem feras mesmo, né mano? Ele faz intus 2D aqui. Né mano, o canal dele é muito foda. Ele faz várias intus aí, né? Ele recomeçou, mano. Ele tinha 2 mil inscritos, só que ele pegou e... Recomeçou por causa de feedback, né? No caso, ele recomeçou ontem. Então, o canal dele vai ter inscrição. Ele falou que vai fazer uma entrega pra gente, né? Ele pediu uma divulgação em troca. Né mano, lembrando que se ele chegar a 100 inscritos hoje, ele vai fazer um sorteio aí, né? Foi pelo que ele me disse lá no WhatsApp, né? Então, passa aqui no canal dele que vai ter inscrição. As intus eles fazem são muito foda mesmo. Né? Ele faz pelo After Effects. Né? Então, passa aqui no canal dele e fiquem com o vídeo. Né? Então, passa aqui no canal dele. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho